Extremo Leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da Zona Leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi pôr Mata esse cara na leste Mata esse cara na lente Mata esse cara na lente Mas é bom, mata esse cara na lente Mata esse cara na lente Mata esse cara na lente Viver o ouro O treme carai O treme carai Pum, 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 pum E fazendo daquilo que os seus índulos não pensam Tô aqui pra fazer minha cara não pra agradar, filho de burguês Então não adianta fazer isso Pode fazer o seu show Porque essa porra eu mando Técnica rima E eles vingam ou Não tem vindo apelar Mas o que eu amo do que eu vou gritar Eu não espero a palmação Agora eu vou morrer de tanto tentar Eu não, porque sem jogar A porinha do bate-pé de meu barulho se afogar E agora eu vou cansar de tentar Vários desistiu Mas eu tô aqui pelos que reprovou E eu vou conseguir por todos que abandonou Desistiu da caminhada Só provou que a vontade deles não valeu de nada Não, 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 não Só que não é parça, é a saga cidade Valeu de tudo, valeu de tudo Porque eles mandaram rap de verdade Então você calma o meu parceiro E agora eu vou chegando Vou te patulando Você calma o meu parceiro E você calma o meu parceiro E você calma o meu parceiro E espiritou Otário, coma Vamos, tá entendendo? Vamos, eu vou chegando Já passou essa levada Você sabe, parça Que na batalha Sua mente tá mafiada Você é uma piada Até porque eu que vou chegando hoje E hoje eu te perigo Hoje você tá fudido Falou de fundo do mar Então na batalha Hoje eu vou te afogar E eu vou subir maligno Eu acho que pela plateia Domina 1 a 0 jogadas Em 2, em 3 1 a 0, Lino E tudo que for Sua alma o meu parceiro Menos amorento Menos amorento É isso, velho E aí, DJ Adel Salta aquele lá E aí, eu sei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei É o Rep. Zona Este Iva de na cena Tudo que vai voltar É o Rep. Zona Este É o Rep. Zona Este Os caras verem da tua caralha Tudo que vai voltar É o Rep. Zona Este Os caras verem da minha E aí, eu vou voltar Quando te mato, te mato, meu mano Cê sabe que hoje é minha vez E minha pressa Falou que na batalha Vai fazer o que meu ídolo não fez Então você sabe bem Farta Que hoje o talento é banal O meu ídolo é o MZ E até vai fazer o que Não ganhar o nacional Então calma Eu vou chegando, meu mano Cê sabe que hoje você é frio contente Eu vou chegando, mandando meu verso, cê sabe que cedo a sua mente Vai fazer o que o meu ídolo não faz, pra mim a sua rima aqui Tá de besteira, não é ídolo, hoje é The Voice, não vira a cadeira, então calma Eu vou chegando, mano, sabe que hoje eu tô nesse ataque Eu vou chegando, meu mano, sabe que esse é o vaque Cê tá fudido, cê tá perdido, porque meu ataque é demoníaco O beat parou, realmente parou, mas hoje sou eu que paro seu batimento cardíaco O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Você falou que o MC não ganhou o nacional Mas ele ganhou a liga, então foi de igual Moleque, você fez speedball, não me faz rir Sabe por que a diferença entre nós dois MC Você faz speedball, eu começo cargalhar É aquele ditado, tem que rir pra não chorar Seu mandapante do ano, ninguém aqui vai gritar O Jacky suporta o rima, até ele volta rima E com essa burra, nunca mais foi pista ele É quem acerta no drop, é quem tem mais punchline Não vira cadeira, é por isso que eu tô aqui Ele vira cadeira, eu vi no pescoço do MC Terceiro! 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 Eu vou no avalo, então o terceiro round da patéia jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa. DJ Adder, você me prometeu que ia soltar aquele quadro. Vem geral quando pra cima, sem maldade. É terceiro round, é bate e volta, 4, 2, 2, 2. Vamos continuar, amém? Vem geral. Vem geral. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Vai, 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 vai. A Cidade de caralho. E o resto nesse manos, você sabe muito bem que esse ia proteger. E que que ele ia bobo, a risa realmente é com de melhor que você. Até porque não partiu, sabe que hoje MC não bola, que maluco vem, eu que tinha a meia. Corta que eu sou o MC de troco, eu não to. Sabe né, cara, que hoje eu somentei. Quem entra ao quarto eu não ganhei, tudo que eu tenho tem Eu batalhei, não precisei de sensei E não vou tentar fugir do meu mano que hoje eu tô com uma batidinha Não penso tu eu sei, vou cá, tudo mal se fudeu porque eu sou vou ter mais É deslocação do mal, se for, eu sou atividade paranormal Porque não é sensei, nessa boca se fudeu Construi pandemia, o que eu sei que aqui sou eu Então, não adianta, pode me tentar tocar Você é assombração do mal, ele, cara, eu vou matar Você é assombração, de mim você não pense Assombração, sai desse corpo, não te pertence Ele não me pertenceu, realmente porto talento, sou eu Você é atividade paranormal, você não é esperto Vou um todo no seu chefe, você vai parar no teto Eu não vou parar no teto, quem sabe acertar Que seu alvo é incerto, você me manda pro teto Não tô patro assim, o céu vai cair no chão Mas você não vai ganhar de mim Você não vai cair no chão, mas do certo você emperra É que na batalha onde, tô trazendo o céu pra terra Então você sabe bem, que hoje eu coloco que a vida não é o chão Na verdade, então é incerto, minha gravidade é invertida Sua gravidade é invertida Você falou que vai dedicar a sua vida Você quer acertar um soco no seu irmão Dedicou a sua vida, então ela foi em vão De novo você falando que ela foi em vão De novo você falando que eu faço improvisação Meu parceiro, esse daqui é o problema Mas tem um rimo pra essa gente, essa porra valeu a pena Valeu a pena, você tá de brincadeira Isso vale sua vida, isso vale minha carreira Você não entendeu? Minha luta é rotineira Você faz valer a pena, eu falo a galinha inteira 300 tiros por minuto, essa é coisa de papel Pode chamar os dois, porque já é um avião Então vamos lá Vai lá Barrojumakostiloyimashimony Barrojumakostiloyimony Barrojumakostiloyimony Do que gosto ajimaji matel Fryumakostiloyimony Hoje